Então, encontrem uma posição confortável, pode ser sentado no chão, pode ser sentado numa cadeira. Agora, ajeite suas pernas de uma maneira confortável, repouse suas mãos sobre os joelhos ou nas coxas, experimente, veja onde fica mais confortável. Então, verifique se os cotovelos estão sem tensão, gire ligeiramente os ombros para trás e sinta a coluna se encaixando. Coloque a coluna o mais ereto que você conseguir. Imagine a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro. Os olhos ficam abertos, olhando na linha do horizonte ou semi-cerrados a 45 graus. Recolha ligeiramente a ponta do seu queixo em direção ao peito. Sinta a sua cervical. Estendendo. Sinta o relaxamento bom nessa área. Perceba um pouco a sua imobilidade. Solte todas as tensões desnecessárias. E agora, imagine-se como uma montanha, a base do seu corpo, preparando para receber o seu tronco. A base do seu corpo é firme, estável, como a base de uma montanha. Está profundamente enraizada no solo. Sinta a quietude da montanha. Sua imobilidade. E seu silêncio. Embora esteja imóvel e quieta, a montanha não está dormindo. Ela está completamente atenta. Ela sente-se um vento, se uma brisa soprar. Ela sente as gotas da chuva caindo. E aí, em seguida. Os raios de sol aquecendo o seu solo. Completamente atenta. Devagarzinho. Vamos voltando a nossa atenção, para a nossa respiração. Inspirando profundo e expirando devagar. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Na inspiração, a gente tem uma expansão gostosa do corpo. E na expiração, a gente relaxa. A cada expiração, perceba como é possível relaxar um pouquinho mais. Fazemos apenas isso. Prestamos atenção à nossa respiração. Se durante a meditação, a nossa mente esvoaçar, Assim que nos dermos conta desse fato, nós simplesmente soltamos o pensamento onde a nossa mente se enganchou e trazemos gentilmente a nossa mente de volta para o nosso assento de meditação. Com auto-compaixão, cuidando da nossa mente. Quantas vezes forem necessárias. E então, seguimos pelos próximos minutos em silêncio. Cada um no seu ritmo. Calma, 100 S 400,00 S 400,00 S 400,00 S 400,00 S 400,00 S 400,00 Obrigado. 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 Ainda focando da nossa respiração, vamos repousar um pouquinho nesse espaço interno que se abriu. Agora, após a gente fazer alguns minutinhos de silêncio, é como se uma clareira espaçosa, ampla e luminosa se abrisse dentro de nós. Então, vamos simplesmente repousar nesse lugar. Se vier algum pensamento discursivo, solte. Procure apenas perceber, sentir como é esse espaço, entender, gostar, experienciar. Um, vamosこちら. É como se estivéssemos em suspensão, congelados no momento em que saltamos de paraquedas. Estamos congelados, quietos, as coisas ao nosso redor se movem, mas estamos congelados. Percebemos com uma nitidez impressionante todas as coisas que acontecem ao nosso redor. Estamos com todos os sentidos abertos e atentos. Percebemos profundamente o que acontece. Mas não nos agarramos a nada e pode ser que tenhamos a sensação de que poderemos ficar aí nesse lugar por um tempo indeterminado. Inspirem profundo. Expirem devagar. Relaxem. E vamos trazendo à nossa mente a imagem de um ser muito querido. Alguém a quem amamos incondicionalmente. Alguém cuja mera lembrança nos faz brotar um sorriso no rosto. Sentimos o coração se aquecer. Pode ser alguém vivo ou alguém falecido. Não precisa necessariamente ser uma pessoa. Pode ser um animalzinho de estimação. Ou um lugar do qual gostamos muito. Uma praia. Um parque. Inspirem profundo. Sintam como o amor brota naturalmente dentro de você. Ao pensar nesse ser muito querido. E conectando-se suavemente com essa energia. Visualize esse ser na sua frente. E deseje que você seja feliz. Que você ultrapasse o sofrimento. Que você encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento. Que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância. Que você veja tudo com lucidez instantânea. Que você desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres. E que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade. Inspirem profundo. Sintam esse amor cálido. Alimentando todo o seu ser. Iluminando. Purificando. Curando você de todas as dores físicas e emocionais. E sinta como esse amor parece querer transbordar de você. E alcançar outros seres. Então. Conectados com esse amor poderoso e vibrante. Percutem. Percutem. Honte. Se é possível. Oferecer, estender um pouco desse amor. Para algum ser com o qual você tenha dificuldade. Pense nesse ser Veja se é possível Se não for possível, não tem problema Simplesmente, tente repousar E sentir essa energia Sentir essa emoção Não queira fugir dela Não queira abafá-la E nem lutar contra ela Simplesmente repouse E observe Observe o que acontece com o seu corpo Com a sua energia Com seus pensamentos E para quem consegue Para quem acha que consegue Se estender um pouco desse amor Transbordante Para esse ser com o qual Temos dificuldade Visualize esse ser na sua frente E lembre-se Que em essência Ele é igual a você Ele é igual a você Porque tudo o que ele quer É a mesma coisa que você quer Ser amado E ser aceito incondicionalmente Então Com isso em mente Visualize esse ser na sua frente E deseje Que você seja feliz Que você ultrapasse o sofrimento Que você encontre as verdadeiras causas Da felicidade Que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento Que você atinja a liberação De todo o karma Negatividade E ignorância Que você veja tudo com lucidez instantânea Que você desenvolva verdadeiramente a capacidade De trazer benefício a todos os seres E que encontre em isso As causas da sua energia E felicidade Inspirem profundo E soltem Relaxem Soltem todas as tensões desnecessárias Percebam Se durante a meditação Involuntariamente A gente tensionou Algum lugar do corpo Solte E nesse momento Aproveite também Para soltar Todas as emoções perturbadoras Todas as suas dores emocionais Medos Culpas Autocobrança Auto Auto julgamento Todas as emoções perturbadoras Raiva Inveja Ganância Solte Solte tudo Deixe que isso escorra pelo seu corpo E vá E vá para a terra A terra purificará Dessas emoções negativas Você é digno Você é potente Você é um ser maravilhoso Merecedor De todas as bênçãos que você deseja Merecedor de amar e ser amado Merecedor Merecedor De ter uma vida Com muito sentido E muito propósito Tudo isso já é inerente a você As qualidades que você almeja Já está tudo dentro de você Não está fora Essas qualidades Só estão esperando uma oportunidade Para florescerem E desabrocharem Procurem se lembrar disso Inspirem profundo E expirem soltando todo o ar Vamos saindo do nosso estado de imobilidade Podemos mexer nosso tronco Para um lado e para o outro Ou para frente e para trás Lentamente Saindo do nosso estado de imobilidade Perceba os movimentos que o seu corpo pede para você fazer Alça esses movimentos Alongue-se Estreguiça-se Estique as pernas Boceje Solte os sombros E quando se sentirem confortáveis Vamos retomando ao nosso assento Sem pressa Cada um no seu tempo Façam três respirações completas Obrigado Nos sentindo plenos e potentes Fazemos a nossa dedicação de méritos Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres sem exceção E que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado Boa noite, queridos Obrigada pela companhia Muito bom meditar com vocês Que vocês tenham uma ótima noite de quinta-feira Relaxem, descansem Aproveitem Curtam a si mesmos Gostem da companhia de vocês Que a companhia de vocês é ótima Eu sei, tá? Que é ótima Então vocês fiquem felizes com a companhia de cada um de vocês Porque é maravilhoso Tá bom, queridos? Então, boa noite E até a próxima Boa noite, Miki Obrigada Bom, Mari, querida Obrigada a você E amanhã de manhã tem mais Pra quem quiser e puder A gente se encontra Tchau, queridos Boa noite